Música Ele é casinha nova, curte! Ele é casinha nova! O filho é que é o mesmo. Como é que estás, Javalo? Estás bem? Olha lá, vai lá trabalhar num instantinho, amor. Estás boa. Anda lá. Queres arrancar a fundo? Não. Queres, amor? Queres? Bye. Bom, que eu também quero aliviar daqui com o Máxicos. É rico fazer um tiral de bagunça com o Cúdico. Estava lá de um tiro por todo. É um animal que mexeu pela aquela barba. Só que o pesceiro de cada pé morro logo. Ó, aviçalo com água e saborável. Os ófugos ou abrimos. Os ófugos ou abrimos. Zés, sejam muito bem-vindos. Amiguinhos, a série que eu me estou a divertir mais. As duas. A Guestation, que infelizmente parece-me estar a chegar ao fim. E a Internet Café Simulator, que eu não dava nada no início. Estou a curtir boi agora. Estou a curtir mesmo boi, é sério. Não estou a brincar. E obrigado a ti, claro. Pelo carinho, pelo apoio. E por continuar a divertir. E pelas dicas, acima de tudo. Que por vezes as dicas não saem logo no vídeo a seguir. É pá, porque eu gravo dois, três episódios. Por exemplo, hoje vou gravar dois. Se houver alguma coisa que eu errar neste episódio, eu só vou saber, se vocês me corrigirem, daqui a três episódios, que é quando este vídeo já se eu entretanto. Amiguinhos, vá, um abraço para vocês. Tem acompanhado o canal há muito tempo, já sabe. E por vezes vocês escrevem o riquezão, ou não vê. Ou é um segue do caraças. E é o Tienaaba com o Bocenso também. Estava lá do outro e do portão, para a meia. Dei um animal que a chapela, calabava, só um por cento de cara, para a meia morro logo. O homem de salva com a abulha e os alforros. E essa situação toda, que vocês já sabem. Bom, temos 600 paus. O que é isto, velho? Ah, estava a ver, meu. Está, chavale? Como é que estás? Estás bem? Bom, precisamos de fazer o quê? Temos um objetivo. O primeiro deles é comprar um ecrã, porque fizeste a pegareia de tudo e ficou um ecrã por... Ficou um ecrã para dar o tilt. Outra coisa, é 25 mil paus. Então, chavale, como é que estás? Estes gajos também estão lá bacanas. Outra coisa, é 25 mil paus para... Para... Para pagar ao gajo do Bacuol, não é? Temos que mandar vir um ecrãzinho. Se calhar vou mandar vir já um ecrã. Não sei quanto é o ecrã que custa, se não... Se temos dinheiro ou não. Outra coisa, era que comprámos o café, o hot dog ali em frente. Pá, vamos fazer de upgrade e vamos ver o que é que vamos fazer hoje. Porque, entretanto, podíamos optar por mudar as secretárias. Isto também não era porreio. Também era porreio, não é, amiguinhos? Podíamos optar por mudar as secretárias. E a grande pergunta é, quais secretárias é que tu vais mudar? Hoje vou fazer... Hoje não... Hoje estou zangado. Hoje estou zangado porque hoje vamos trabalhar assim. Aqui, muito caro. Hoje vamos trabalhar aqui, assim, neste nível mesmo, para faturarmos como deve ser. E temos pena, meu. Temos pena que... Ah, é muito caro, Zé. É muito caro a merda. Tens aqui computadores de topo, Zé. Percebes? Ah, nunca tinhas aprovado esta situação aqui. Porque eu já tinha comprado e a cena não aprovava automáticamente. A cena não aprovava automáticamente. Bom, bora, vamos pôr aqui o scanner a funcionar. É assim, se eu também não aceitares as aprovações dos computadores, também não tens nada para fazer como diz o outro, não é? Digo eu. Bom, deixa-me ver. O que é que temos? Contas para pagar, contas para pagar. É importantíssimo. Se um gajo tem contas, não paga nada. Tá, tá feito. Não sei o que é que eu paguei, mas paguei alguma coisa. Vamos ao Amazon. Vamos lá ver. Está para ir apetar. E há as ordens. É sempre a bombar e o dinheirinho a entrar. Olha ali. Então, como é que estás, meu amor? Estás aí e não dizias nada à gente. Mas já tu utilizaste o computador, é assim, do nada? Pô, vai tão rápido, pá. Vá lá, tu, hein? Como é que está o caso? Tu já tu utilizaste o computador assim tão rápido e nem interessaste nada à gente. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou ver em termos de ecrãs. Falta a atualizaçãozinho do ecrã e vocês estiveram muito bem. Como é lógico que vocês estão sempre atentos por causa do Baco com vocês, não é? Como é lógico. O ecrã mais caro fica 1500 e tal, não tens dinheiro. Vais ter que esperar que chegar aos 1500, também não falta assim tanto como diz o outro, não é? Vamos, entretanto, dar aqui uma chacada assim no coval que vocês me disseram. Posso pôr também o VR a funcionar com o VR, dá muito dinheiro. Não era mal pensado. O que é que precisamos para comprar VR? Precisamos de um cardboard VR, low, red... Ah, já percebi. É comprar logo aqui a ceninha mesmo abacante, deixo 1000 e 100 paus, não é? Um gajo que compra isto fica logo no topo da cadeia alimentar em termos de VR, não é? Eu tenho a impressão que também temos um problema. Quando a gente aumenta demasiado o preço dos computadores, talvez a pessoa com o governo também não vem, mas vocês disseram. Ah, aí, mete no máximo que eles não ligam nada a isso. Pronto, vocês também têm mania que sabem, não é? Se vocês sabem, o que é que vamos fazer? É aguentar a bomba, não é? A cena é que eu me tendo isto tudo automático. Também não tenho nada para fazer no jogo, não é? Eles fazem tudo, o que é que eu vou fazer, não é? Ah, falar nisso, deixam-me lá ir... Vocês disseram-me que isto... Ah, rico, podes ir vender isto, está tudo bem. Então vá, bora. Vais vender isto, está tudo bem. Vais vender isto, está tudo bem, então. E também vendias isto, não é? Será? Ah, que saliste, zé. Que saliste, não é? Vende-se tudo. Eu devido muito que o gajo aceite aquilo para comprar, não é? Eu estou com receio, porquê? Porque a gente pode vir a precisar disto, não é? A gente pode vir a precisar desta situação. Estar para vender tudo. Aí, a mopa vende isto, não vais vender a mopa. Não vais vender a mopa, não é, Ricardo? Não vais vender a mopa, porque o gajo que se lixa vai comprar mopas onde ele quiser quando vende a mopa. Então, chaval, vais-me um bocado torto-se. O que é, o que é isto? É que é, estás amado em par... Ai, zé, então, estás bem? Pois, parece-me que não estás, não é? Deixa-me lá pôr aqui a mops. A mops, Ricardo, a mops. A mops fica aqui, pau. O meu mapa é quem? Então, zé, estás louco ou quê? Vai, este pacante tem para cá de dinheiro. Estão a ver que os computadores não são muito utilizados quando isto acontece? Essa parte é que eu não curto muito, estão a ver? Vai a gente pôr os computadores que estão caros, não é? Os médios computadores muito caros. Esta porra depois não funciona, não é? Caro. Porra, está a malta para ir a cagar com a gente crescida, não é? Ai, zé. Bora, vamos aqui ao www. E vamos comprar o quê? O monitorzinho que falta, não é, amiguinhos? Bora. Vamos comprar o monitorzinho que falta. O monitorzinho que falta é este aqui. Tal, vai buscar. Comprou. Ok, mesmo assim, temos mais 1800 paus. Tendo 1800 paus, o que é que a gente pode fazer, Ricardo? Se calhar apostar numa mesinha para a realidade virtual. Mas temos que comprar as mesas primeiro. Ah, VR headset e controller headset. Então deixa-me lá ver. Vamos aqui ver. O que é que temos aqui? Básico. Uma mesa básica para consola. Consola. Ih, aquela mesa muito à frente. Coffin consola. Caraca, o caixão com consola. Old computer. Worn computer. Metal computer table. Pro gamer table. Gamer table. Simple table. Gamer X table. Upgradable table. Como é que é isso? Upgradable table. Space VR table. Dragon VR table. Ai, os Dragon VR tables. Esquece. 800 paus de mesa. Vamos comprar este aqui para o VR? Pá, tem muita estrela. Isso tem. Agora que se lixe. E agora vamos aqui ao VR, né? Aliás, vamos mandar vir... Vamos mandar vir... Vamos mandar vir a... Vamos mandar vir a mesa. Também para tentarmos perceber o que é que a mesa permite fazer, né, amiguinhos? Para ver o que é que a mesa permite fazer. Então, Zé, estás bem? Já vamos lá ver aqui o dinheirinho do bom. Ai, espera aí. Esqueciste esta situação, Zé. Os clientes não estão a vir porque esta situação está toda tiltou-se. Ai, achado mal. A situação está toda do tiltadreds. Como assim, meu? O cliente está todo zangado a vir. Ah, bom. Entretanto, o que é que eu ia fazer? Ah, está tudo. Olha aqui, um lugar que irei. Eu amei. Acho isso legal. Eu não ligo muito. Não, só este parvo é que diz... Deu-me má nota e disse um lugar divertido. Agora imagina se o lugar não fosse divertido. Ele deu-me má nota e é divertido. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou até lá fora buscar o quê? Nem sei o que é que veio. Veio isto. Ok, veio o ecrãzinho. Posso ir vender o outro ecrã? Posso ir. Tá, amor. Já chega de computador. Vai-te lixar. Tá, vai à tua vida, né? Estás aí há horas. Eu tenho aqui um computador para ajeitar, né? Tá, vai buscar. Isto aqui. Deixa-me lá vir aqui. Tá, vamos vender aqui a situation. Vamos fazer isto. Bora. E vamos tentar perceber. O que eu vou meter? A mesa de VR também. Lá no stamina. Sei o que é que a mesa de VR precisa. E então, vamos logicamente comprar aquilo só que há necessidade, né? Deixa-me lá comer aqui qualquer coisinha. Tal. Você não é. Aí, já comei isto foi a mais. Você não está com fome. Precisamos é de quase descansar. Mas isto a gente aguenta-se até à noite. Bora. Deixa-me só confirmar se temos aqui alguma coisinha para pagar que é importante. A minha opinião, né? Um gajo sem pagar contas da vida também não anda para a frente, né? Lá está. Dois e-mailzinhos que o gajo já dizem que está tudo bem. Ok, deixa-me colocar a mesa para tentarmos perceber o que é que a mesa faz, né? Vimos aqui, pau. E uma mesa toda ao longo. Deixa-lá ver. Por aqui. Deixa-lá ver o que é que isto precisa. Precisa de um computador, óculos VR e dois sticks. Boa. Onde é que vais por isto? Aqui na zona da casa de banho. Claro, talvez. Ah, rico, na zona de casa de banho é uma grande merda. Uma grande merda é vocês, meu, que não percebem nada disto. E chama-se a reutilizar o espaço. Então, precisamos de um computador, uns óculos e dois VRs. Precisamos, Ricardo. De um computador. Top gama, que eu só sei trabalhar com cenas de top gama, né? Precisamos de uns óculos. Caraças, já tudo vai dar carunches, meu. Olha, estes já são os da Playstation, estes, né? Uns óculos e dois controladores. Qual é o controlador BB10? Cá, porra, Zé. Escolhe outro. Olha para este arame, meu. Amanhã também é dia, como diz o outro, né? Amanhã também é dia, guys, né? Amanhã também é dia, né? Então, como é que estás, Alan Muskin? Ah, já temos dinheiro que chego, será? Se não tens, tens quase. Já, já tens. Porra! Cinco palmas, vocês dizem que está muito a dinheiro. Eu vou confiar em vocês. Depois eu quero ver. Depois quero ver. Ah, rico, também não precisavas ter comprado tudo da última geração. Não, peraí. Tenho uma loja toda suspeita. Ou não vou comprar as coisas da última geração. Ah, Zé. Interem-se também, né? Boa! Nem que vos estar a explicar tudo. Carrinho de cachorro quente. Era já! Zã! Sistema de alto e falantes 5.1. Máquina de café. Aí, esquece. Alarme contra roubo. Não sei para quê. Para quê o ar contra roubo serve? Dávamos aqui uma pegarezinha às paredes. Estou farto estas paredes. Ah, é melhor. Estas aqui, né? Pau, vai buscar. Queres mudar também um bocadinho a cor do LED, né? Assoalhos. Tédes. Tédes, acho que está fixe, né? LEDs. Não, tá. Está fixe. Nem sei se está bom ou se está mal. Deixa eu ver. Ah, está giro, meu. Está bom. Está bom para vomitar. A malta entra cá dentro. Não, por acaso, até parece uma sala gamer. Agora, estas luzes compram-se aonde? Estas luzes. Ah, é a medida que vais comprando mesas, vais ter luz, é? Será? Nem sei. Puta ideia. Bom, o que é que eu ia fazer? Nada, meu. Vais montar o sistema que mandaste vir? Olha aí. Bom. Devia ter logo um botão que a gente guardava aí diretamente na mochila, não era? Bem. É pá, está aqui um CD. Olha o mousepad ali, escondê-los. Que eu vou ter que ir vender, não é? Agora venha aqui. Ei, sabe aí, amor? Sais? Obrigado. Vou pôr aqui a situação. Pau. Agora, chegamos aqui. Metemos isto. Streca. Chegamos aqui. Metemos isto. Streca. Chegamos aqui. Metemos isto. Tal. Vai buscar. Está pronto, não é? Vamos lá ver se isto vai dar dinheiro. Será que a gente vem aqui e consegue aumentar o preço do VR ou não? Uhuhuhuhu. Ai, ainda te apagas. Este aqui é muito a cara. Dá nove paus. Assim. Tá. Bom. Ah, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Bora. Vamos fechar o stamina. Vai. Siga. Está fechado. Desligou. Está na hora de ir para casa dormir. Viu que isto é... Então, não faço mais nada, não. Já está na hora condicionado de ligar. Trabalha-se no mesmo quarto quando se vai. Desliga isto. Bora. Vamos arrancar. Tá. Fechou a loja. Cais a morrer aqui à porta. É o normal. Vocês já sabem como é que é. Bom, não vou comer hoje numa petece. Vamos dormir. O que é que vamos fazer agora no dia de amanhã? Na minha opinião, apagarei das secretárias. Ok? Na minha opinião, apagarei das secretárias. Já sabemos para querer comprar cada sistema de realidade virtual vamos ter que gastar 5k. Eu acredito que isso vai recuperar muito rapidamente. Acredito eu, né? Então, chaval, como é que estás? Eu acho que não vou dizer ao chaval para parar de trabalhar. Né? Isto não me dá dinheiro nenhum. Vou-me estar a mandar o chaval trabalhar. Porquê? Deixa-o estar em casa, né? Oh. Se tem 63 paus, isto é mesmo para encher de chauriços, né? Isto é mesmo para encher de chauriços. Como é que está aqui a situação? Oh. Hoje não come nada, nem nada. É uma fome desgramada aqui em casa. Bom, bora. Vamos deitar. Bom, agora é levantar. Vamos comer qualquer coisita. Vamos ao Spakou Contigo. Mandamos o chaval. Epá, não. Sei lá, nem sei. Acho que sim. Bora, que se lixo. Também se não for isto, também não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer filhos. Não dá para nada. Vou andar tudo. E ainda por cima, comem bem. Estão bem alimentados. Tudo bom. O que é que vamos fazer, Zezocas? Vamos tentar fazer upgrades nas mesas. Ok? Vou tentar comprar aquela mesa gamer a todas as PTO. 4 mesas gamers daquelas todas as PTO. Acho que é o que eu vou fazer. Entretanto, acho que tenho um tapete rato para vender. Ou é só impressão minha? Deixa eu ver se é. Então, como é que estás, grande? Estás bem? Boa, é uma missa 57. Está fixe. O que é que ele tem aqui à venda? Só listo, hein? Podíamos fazer upgrade aqui na mala. Dinheiro é que temos? 2.300. Olha. Olha. Só por nostalgia, não é? Por 112. Bora. Se lixo. Só por nostalgia, guys. Para eu ter lá na minha mozinha, não é? What the look? Então, tudo bem com vocês? Bom dia. Olá. Bom dia. Só por nostalgia. Aí, não dá para por aqui. Dá para por aqui. Será? Dá aqui. Ah, what the look? Bom, o que é que eu ia fazer? Ligou, ligou, ligou. Vamos ligar a situação e ver como é que estão os preços das cenas. Vamos ver o que é que me vai dar a cena do VR, não é? Eu quero dinheirinho, não é? Eu espero bem que sim, não é? Bom, computadorzinho a ligar. Objetivos. Tentamos ir aos 25.000, será? Tá. Tá tudo como eu deixei os preços. Tá. Tá bom. É uma ganha merda. Bora. Como é que temos? Estamos de 2.000 e tal. Dá para mandar vir as mesas. Eu tenho a impressão que até dá para mandar já vir as mesas. Tu ias mandar aquela pro gamer, não sei o que, não era? Será o que? Está aqui. Vim te explicar o que é que eram as mesas. Upgradable table. Basic camera table. Acho que é estas aqui. Vamos mandar vir 1, 2, 3, 4. Bora. 3 e meio. Não temos dinheiro. Ninguém entra. Sabe porquê? Eu vou te explicar porque é que ninguém entra. Porque tu és um otário, meu. És um otário. Quem dasia, Ricardo? Tens o café fechado, pá. Orra-meu. Abre o... Vê isto? Orra-meu. Abre o coisa que já é dia, Ricardo. Caraças, irmão. Estás aqui há dois dias também. Ui, contas para pagar. Isto é mais importante. Acho eu. Pagar, pagar, pagar. Sim, por causa dos gajos que tentam roubar e que não. Entrar aqui alguém e arrebenta com isto tudo. Não sei se vocês estão a ver as situações, não é? Bora. Vamos tentar fazer um bocadinho dinheiro agora. A malta está aqui a bombar. Olha aí. Este leva o menu 4. Olha ali. Ai, estão a jogar joguinhos e tudo. Olha ali. Embeca. Não sei o que é que estão a jogar, mas estão tão... É lá no meu coisa antes. Ai, a contra-strike. Olha ali. Ai, a Zé, escola não sai a granadas. Eles chegaram ao ponto por aqui e iam ser a mesma bombaba. Dá-louco, Zé. E este cara de otário? Essa putida com a publicidade está no YouTube. Dá-me lá a kiguita. E que caralho que pastor alemão, meu? Olha aí. Como é que estás, chaval? Estás bem? Estás, Zé? Estás bem? Não tenho dinheiro para te pagar ainda, meu irmão. Talvez consiga. Talvez para o próximo episódio, se entramos nisso. Ui, olha o gajo a dar. Oh! Ai, a Zé. Ai, a Zé. O gajo fica-lhe mesmo a dar à becquete. Ai, ai, a boda-louco. Os gajos fizeram mesmo esta merda simulada. E mesmo aqui, se vocês olharem, parece que ele está mesmo a teclar. Apesar dos dedos estarem na casa do Catarino. Mas esta não. Está mesmo ali a dar. Olha ali. Olha. Olha lá. Amar becquense. Tata pagas. Bom, o que é que eu ia fazer? Vamos à Amazon, não é? Vamos ver se há aqui o quê? Para pedir. 2,300. Fizemos 3 e tal. A malta também não sai das pincelhas. Fica complicado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vamos fazer... O que é isso? Acho que foi o que tu compraste, não é? Vamos fazer o seguinte. O que é que tu ias fazer? Ah, espera aí. Está aqui o gajo. Ui, sou polícia. Tudo bem? Bom dia. Como está? Passou bem? Estou a ser revistado. Boa. Obrigado. Está tudo bem. Vai. Boa viagem. Ai, é 600 e tal, velho. 600 e tal, mal reis, meu. E o gajo da realidade virtual, quanto é que será que pagou? 467, o da realidade virtual, meu. Como assim, Zé? Tá, vai buscar. 4 meses as gamer, vai buscar. Agora o problema vai ser montar esta porra toda, não é? Bom, o que é que eu ia fazer? Estamos com milícias centos paus. Tu tanto com milícias centos paus. Na minha modesta opinião, Eu vinha aqui. 1.400, 1.370, 1.345. Comprávamos uma destas e uma destas. Na minha opinião, claro. Mas a gente já vê isso. Ok. Aqui ele levou-me um stickadão. Pá, pelo simples facto que estava aqui à boiás para dinheiro e eu como demoro boiás a receber o gajo pires. Olha, curto. Ui, o que estás a gozar? Ah, estava a vir, Zé? Já estava a ficar preocupado. Ai, olha aqui. Teca, 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 teca. Ai, as mesas são boiás a loucas. Boiás a loucas, não? As mesas são mesmo boiás a loucas. Então. Agora. Ai, as mesas, esquece. São mesmo mesas para o gamer motherfuckers. Então. Agora, chegamos aqui e fazemos isto. Então, estás bem? Chegamos aqui e fazemos isto. Então. Então. E mais nada, não é? Então, como é que estás? Estás bem? Então. Pau. Aí, até se apagam vocês, não é? Isto vem para aqui. Agora. Tirasses daquele. Esta aqui. Meu amor, tenho muita pena de ti, mas está na hora também de dar-se o get-a-fuck-out que eu tenho que fazer umas remodelações aqui no escritório. Então. Então. Ora, eu aqui. Ai, eu vou poder pôr mais uma mesa com PC, meu. Brutal. Olha aí, Zé. Estás bem a empurrar, meu. Tenho cuidado contigo. Acertei em quem? Estás a acusar comigo. Estás a acusar comigo. O homem vai-me matar. Estás. Estás a ver que ia ficar a servir de carpete. É que lhe acertei sem querer. A porra toda foi essa. Está tudo que me é ganho da febre, Zé. Come on, enterem-se, chavais. Porra, meu. Qual é que é a pressa, meu? Para chegarem? Está para todos. Isto, Zé. Porra, velho. Olha para esta cegada, meu. Que é a ganho da cegada, meu. Olha para isto, velho. Está-te até a pressa. Tudo chega a dar pressa, meu. Porra. Ei, sais daí ou não? Só para saber. Se dá, para saís daí. Eita. Espera aí que eu já te conto uma história. Vai, andor. Tudo. Vai. Tudo daqui para fora. Ah, não é assim. Espera. Porra, velho. Estão, meu. Estão-se a passar ou o quê? Estou a tentar armar os tamineis e estes gajos a passarem por cima de mim. Ah, já estava-se-me aqui a dar um trigger. Não sei o que é que é que tenho que querer. Até a liberdade não. Que é o mais certo. Estão, estes, estes, estes. Porra, meu. Ganho da caos, velho. Espera aí. Entretanto, deixa-me lá mandar vir isto, mãe. Estão, ganho da caos. Ai, essa escapa, Zé. Uai, fechou. Vamos para a merda, Zé. Estão. Os passados da cabeça, ok. Vai, rei. Estão, amor. Estás boa? Ai, a Zé. Ganho da caos. Não dá para fazer nada. Nem me mexo, meu. E a Zé, que ele tinha o poço cheio de Montreal. Desbortou-se tudo. Bem. A cena é que eles empurram as mesas e mais não sei o quê. Passam sempre aqui em frente. Se calhar não é muito boa. Se calhar ideia. Tu estás a fazer as coisas todas aqui. Se calhar se fizeste nesta parede aqui de fundo era... Olha, olha. Olha, vela louco. Se agora é que tu descobriste que estava a fazer isto. Ah, está a zero. Não sei o que é que tenho de louco. Não estás a dedo do meio, mas está tudo certo. Não é? Diz o outro. Sou-se uma crescena muito gira, não é, Ricardo? Ah, está. Bem. Bem. O que é que falta aqui? Falta a cadeira só, não é? Bem. Ah, aquilo é aquela máquina de dispensador automático de líquido para as mãos, não é? Que a gente ouve... Bem. Pai, eu acho que ainda ficamos com espaço, na minha opinião, para montar. Ok, está. Três. Esta vai para vender também. Ficamos com mais espaço para mais uma secretária, na minha opinião, não é? Ficamos com mais espaço para uma secretária. Bem. Está muito na entrada. Mas dá. Eles vão se atrapalhando, mas passam. Para aqui. Leva aqui mais uma secretáriazinha, lava. Se calhar eu vou pôr arcadas. Aquelas arcadas que mandaste vir, voam ali. E aí, esta é uma das feias. Caraças. Por que as arcadas têm que ser uma das feias, mano? Ei. Ei. Por que isto fica uma das feias? Ah, que sou uma das fundas. Ok. Já percebi. Ah, esta também é, não? É igual ou não? Não, acho que é diferente. Engraçado. Aqui já consegue ficar mais fundo. Ah, já percebi. Já percebi. O jogo tem sempre razão. O sistema tem sempre razão. Bem. Não há privacidade. É umas coisas em cima das outras mesmo. Só para fazer arame. Tal. Mais duas. Ainda leva ali mais uma arcadazinha, não é? Bora. Vamos terminar o dia em beleza. Vamos fazer o quê? Ricardo. Está fechado. O antivídeo já estava tudo bem. Não sei se estava ou se não estava. Vamos só dar uma chacadazinha. Para ver se temos contas para pagar. Temos quatro e-mailzinhos provavelmente dos gajos que o outro apanhou, não é? Que andou para ir ao dar socos e não sei o quê. Mas nada, meu. É irmos embora e terminarmos o nosso dia. O que é que vamos fazer? Se calhar no próximo episódio ou tentamos acumular dinheiro. Na minha opinião. Tentamos acumular dinheiro. Para. Vamos ver. Ficou giro, acho eu. Ficou giro. Aqui se calhar podemos pôr outra fila e a malta passa no meio, não é? Aqui tem uma VR. Se calhar dá para pôr aqui outra VR também. Fazemos um investimento 5k. O VR dá muito dinheiro. Mas pronto. A gente logo vê o que é que vai fazer, meu. Ok? Fazer isto. No próximo episódio, das duas uma. Ou tentamos fazer dinheiro para pagar as 25k ao gajo. Ou fazemos alguns upgradees. Como a carrocinha dos cachorros. Sei lá. Há mais cenas para fazer. Carrocinha dos cachorros. O piso de cima. O que é que havia mais? Cena por conta ladrões. Ele tem lá uma série de... Máquina de café. Se calhar vamos mais numa dessas. Eu estou mais numa dessas porque eu quero juntar os 25 paus. Juntamos os 25 paus quando tivemos as cenas a bombar. Podemos, por exemplo... Podemos, por exemplo... Acho que faz todo o sentido. Meter... Juntar 5k para fazer mais uma maquinazinha arcada. Parece que me está muito a dinheiro. E por aí fora, amiguinhos. Espero que estejam a curtir. Rebem-te com esse tozinho do like. Na descrição tem um link para ver todas as séries. E obrigado a todos pelo carinho. Ok? Fiquem bem, amiguinhos. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E... Fui! Obrigado. Um abraço. Fiquem bem, amiguinhos. 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 Legenda por Sônia Ruberti